Olha aqui, na moral, como flamenguista, como rubro negro, tá dando desgosto ver o que está se tornando o futebol do Flamengo. Uma bagunça! Agora vaza a escalação, vaza treino e vaza até o que o treinador fala com os jogadores. É brincadeira! Ô Marcos Braz, o que você está fazendo no cargo de vice-presidente do futebol do Flamengo? Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro. Eu vou começar o vídeo já falando sobre bagunça que está rolando no Mengão, sobre essa patifaria que todo jogo está tendo e isso prejudica o Flamengo. Vou trazer também uma excelente notícia porque tem dois reforços confirmados no Flamengo. Vou falar de uma proposta aí de 82 milhões de reais pelo Gabigol e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento. E galera, a nossa luta é contra aqueles que querem o mal do Flamengo. A nossa luta não é contra jornalista, não é contra o profissional de imprensa. A nossa luta é contra aqueles que atrapalham o dia a dia do Flamengo. Então eu peço, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí no vídeo o seu like para poder ajudar aqui o nosso trabalho. Cara, mais uma vez, vazou tudo. Vaza escalação, vaza conversa de treinador com jogador, vaza tudo. E assim, a gente fica triste porque isso prejudica o Flamengo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quarta-feira vazou que o Flamengo viria com três volantes, vazou que o Felipe Luiz jogaria pelo lado esquerdo, vazou tudo. A escalação completa na quarta-feira, ainda na terça, quando o Turco Mohamed ainda não havia dado o último treino ao time do Galo. Pois bem, o Flamengo jogou melhor, mas você via que os jogadores do Galo, eles estavam preparados para aquele jogo. Porque é o que eu falo, cara, isso prejudica o Flamengo. Isso é ruim para o Flamengo. Eu não tenho nada contra ninguém, gente. Eu não tenho... Vocês me conhecem. Mas, pelo amor de Deus, tem uma desgraça, desculpa a palavra, mas tem uma praga dentro do Flamengo que fica vazando tudo o que acontece lá dentro. Vaza o treino, vaza a escalação, vaza a conversa do treinador com o jogador, vaza tudo. E isso, quando é noticiado, automaticamente o time adversário, ele já tem aqueles números na mão, já tem aqueles dados na mão, e facilita o lado do outro treinador para poder escalar e armar o time contra o Flamengo. É isso. E daí o Flamengo, como sempre, vai de mal a pior. Bom, vamos deixar esse assunto de lado. Vamos falar de coisa boa. Vou trazer para vocês a lista dos relacionados que já vem com uma excelente notícia ou com duas excelentes notícias. O time de hoje, os relacionados, né, para o jogo de hoje. Ayrton Lucas, Andrés Pereira, De Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro. Fabrício Bruno, que estava aí lesionado, se recuperou e está relacionado para o jogo. Filipe Luiz, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo Souza, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei Santos, que também está voltando, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vitinho e William Arão. São esses os jogadores do Flamengo de hoje relacionados para o jogo de hoje contra o América Mineiro, sete horas da noite no Maracanã. E uma coisa bem legal nessa lista dos relacionados. São duas, na verdade, né? É o Santos que deve hoje jogar, já que o Diego Alves segue um processo de controle de carga. O Flamengo soltou uma nota falando sobre o Diego Alves e disse, o atleta Diego Alves apresentou um desgaste e seguirá o trabalho de controle de carga e, por isso, não foi incluído na lista dos relacionados para o jogo de hoje. Então, o Diego Alves aí está fora dos relacionados. Daí o Dorival tem como opção o Santos, o Hugo Souza e o Matheus Cunha. Ele tem esses três goleiros. Eu acredito aí que se o Santos tiver 100%, ele deve colocar o Santos no gol. Vamos ver o que o Dorival vai fazer hoje. É um jogo importante. É a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando na metade do Brasileirão. O Flamengo precisa se afastar dessa zona de perigo que o Flamengo está. E é claro que a gente está aqui de dedos cruzados torcendo pelo nosso Mengão, torcendo para que o Flamengo esteja logo 100%. Lembrar vocês que a partir de 5 horas da tarde a gente entra ao vivo na Flazoeiro TV, que é o nosso canal de lives e transmissões. Nós temos um canal exclusivo para lives e transmissões. 5 da tarde, ao vivo, Flazoeiro TV. E você pode ganhar, é claro, uma camisa do Flamengo nesse jogo de hoje. Eu posso, Flazoeiro? Sim, você pode. Como? Basta você baixar o aplicativo Flazoeiro e na aba Bolão e dar o seu palpite. Acertou o palpite? Flamengo ganhou o jogo. Você concorre ao manto oficial do Flamengo chegando aí na sua casa de graça. Chegando aí em qualquer lugar do Brasil. Acertou o placar? Mano, já fica esperto. Quando acabar o jogo, vai no nosso pós-jogo que o sorteio vai acontecer lá, beleza? Bom, mudar de assunto, falar do assunto aqui agora. Estádio. Flazoeiro, que história é essa que hoje voltou? Então, saiu no jornal O Globo hoje que o presidente Rodolfo Landim vai ter uma reunião com o prefeito do Rio de Janeiro para viabilizar a construção de um estádio para o Flamengo no Parque Olímpico da Barra. Essa notícia havia saído aí tem uns dois meses atrás, um mês atrás mais ou menos. O Flamengo soltou uma nota e desmentiu. E hoje essa notícia saiu no jornal O Globo. Ela havia saído num veículo até pequeno aqui do Rio de Janeiro, pouco conhecido, e hoje ela saiu no jornal O Globo, que o prefeito do Rio está em Paris. Quando ele voltar de Paris, vai ter uma reunião entre ele e o presidente Rodolfo Landim para poder saber aí, para poder viabilizar, essa é a palavra, para poder viabilizar a construção de um estádio para o Flamengo. Vamos ver como é que fica essa situação, se o Flamengo realmente vai querer partir para a construção de um estádio ou vai querer tirar o Fluminense do Maracanã. Eu acho que tinha que construir um estádio para o Fluminense. No caso, o Fluminense teria que construir um estádio para eles, que coubesse lá a torcida deles. E a nossa torcida continua no Maracanã. O Maracanã podia se tornar oficialmente a casa do Flamengo. Por que não? Oficial a gente já sabe que é a casa do Flamengo há muitos anos. Bom, mudando de assunto, falando agora sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, porque a informação que veio da Turquia é que o Fenerbahçe estaria preparando uma proposta de R$ 82 milhões para o Gabigol. Eu entrei em contato aqui com algumas pessoas ligadas ao futebol do Flamengo que me afirmaram que o Gabigol não recebeu sequer sondagem do Fenerbahçe e que por esse valor de R$ 82 milhões ele não sai. O Gabigol tem uma multa aí superior a R$ 180 milhões de reais. Então o Flamengo já definiu, já bateu o martelo, que por R$ 82 milhões o Gabigol não sai, não adianta. E nenhum jogador quer sair por esse valor. Como vocês sabem, quando tem uma transação dessa, fica um dinheiro também para o jogador. Fica uma pontinha ali para o atleta. Não é tudo do clube, assim como não é tudo de agente. O jogador ganha também na negociação. Então por R$ 82 milhões o Gabigol não pretende deixar o Flamengo. Mas o mercado é dinâmico, as coisas mudam o tempo inteiro. Uma proposta de R$ 82 milhões hoje pode virar uma proposta de R$ 200 milhões amanhã porque as coisas vão acontecendo. Então vamos ficar ligados aí, vamos ficar atentos nessa parada do Fenerbahçe como o Gabigol não é de hoje que estão falando disso. É claro que tem muito pelo fato de Jorge Jesus estar lá no Fenerbahçe. Então isso pesa muito. Sempre vão falar que o Jorge Jesus quer o Gabigol, que o Jorge Jesus pediu o Gabigol. E você sabe que a imprensa turca às vezes dá uma aumentada nas paradas. Às vezes eles ficam um pouco emocionados aí nesse lance de tirar o jogador do Flamengo. Beleza? Bom, vamos para terminar o vídeo aqui falar do jogo de hoje. 7 da noite, Flamengo e América Mineiro no Maracanã. Como eu disse, Diego Alves é desfalque no banco do Flamengo hoje. Não vai estar hoje no banco do Mengão. No banco não, não vai estar à disposição do jogo do Flamengo hoje. Deve ser Santos, Hugo ou Matheus Cunha o goleiro. Um dos três. Vai depender da escolha do Dorival Júnior. O Flamengo precisa vencer essa partida. O jogo é 7 da noite com transmissão do Premier para todo o Brasil. E você que não tem Premier, 5 horas da tarde eu te espero na FlaZoeiro TV. Tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Pensamento positivo. Por quê? O Flamengo joga hoje, treina amanhã, viaja segunda para Bogotá. Treina em Bogotá na terça. Viaja para terça, para Ibagué. Joga em Ibagué na quinta. Viaja quinta para São Paulo. Treina sexta em São Paulo, no Parque São Jorge. Viaja sexta depois do treino para Santos. E joga sábado contra o Santos, na Vila Belmiro. É claro que a gente vai estar acompanhando o Flamengo em toda essa missão. Vamos estar fazendo uma cobertura muito legal e muito bacana para vocês. Por isso que eu digo, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação e deixa o like, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.